Uau! Mas tem que dar o primeiro salto. A fé é um salto de confiança total. Olha isso. Você não entrega a fé pela metade. É confiança absoluta. Lá em cima, parada onde ela estava, não havia fé. Tem gente que passa a vida inteira lá em cima. Aí ela aí, ó. Para, vai para o culto, vai para a escola dominical, assiste aqui, mas não se move. É uma fé sem obras, é morta. E qual é a grande obra da fé? Essa confiança de se largar, de pular no abismo, de não ter chão, mas crer que nada vai acontecer. Só depois você entende tudo. Depois você entende tudo. Agora, quando ela sair, olha, entendeu tudinho. Olha a cara dela, de quem compreendeu todas as coisas. Quando ela cai, é muito legal. É muito lindo. Então, meu amigo, é ter essa coragem de se entregar ao evangelho. O que o evangelho falou, acolhe, pratica. O que Jesus mandou fazer, faça. E se você não estiver entendendo, pule a si mesmo, vá. Porque depois que você for, você vai entender tudo, vai compreender. Tudo vai ficar claro. É como a música lá do Stênio, do tapeceiro. Sim. Tudo se explica. Quando você vai, chega, ah, ah, uau, maravilha. Eu estou pulando há 48 anos. Cara, nunca me dei mal. Só me dei mal quando não pulei. Só me dei mal quando resolvi que a minha mente era melhor do que a minha fé, que a minha inteligência suplantava a minha fé, que a minha malandragem de vida era maior que a minha fé. Aí eu me estoporei todinho. Mas todas as vezes, e são graças a Deus, 99% das vezes, em que eu simplesmente criei, pratiquei, obedeci, fui, sem fazer nenhuma pergunta, simplesmente pulei na oportunidade da fé, ainda que eu não tenha entendido nada. Logo depois, tudo se explicou. Tudo ficou absolutamente resolvido. Porque a fé carrega consigo o próprio entendimento do significado das coisas. A fé carrega contigo o próprio entendimento do significado das coisas. Quando eu dou o salto da fé, eu logo depois vou me apropriando de todas as coisas, porque a fé em si carrega o significado e a explicação de tudo o que eu, sem saber, sem entender, todavia tive a coragem, a coragem, o coração foi capaz de agir, coragem é a ação do coração em fé. Tive a coragem de me jogar para me apropriar como aquela menina. Foi, pula, vai, depois tudo se explica, tudo fica claro. E mais, um grande gozo. Um grande gozo toma conta de você. Olha como ela sai com gozo. Uau! Que gozo, que alegria. Poucas vezes ela teve uma sensação tão poderosa na vida dela. Agora, cara, o início é pânico, é medo. Se você não tiver a ação do coração, a coragem do coração em fé para pular, você vai ficar só na escola dominical, achando que porque você frequenta o lugar, você entendeu. Ninguém entende a menos que vá, a menos que se abisme, a menos que confie, a menos que se entregue por inteiro. E aí vai sair... Uau! Lindo! Maravilhoso!